E aí, meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi, gente! E hoje viemos fazer mais um desafio. Mãe, o que será o porquê de estar com uma bacia de água? Ah, vocês já sabem porquê. Hoje nós vamos fazer slime debaixo d'água! E será que a gente vai conseguir, Carol? Mãe, eu não sei se vai dar certo, hein? Mas vamos tentar. Bom, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Olha, a gente ganha quem conseguir fazer. Tá, eu vou ganhar. E se as duas conseguirem, é a mais bonita. Tá bom, combinado. Aperta aqui. Olê! Para, Carol! Combinado! Então, vamos para o vídeo! Mas, antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, também se inscrevendo aqui no canal e ativando a notificação para não perder nenhuma novidade. Gente, mesmo se você tiver certeza absoluta que você é inscrito no canal, abaixa a tela e vê. Se tiver inscrito, inscrever-se é porque ou você não se inscreveu ou o YouTube tirou sua inscrição. Então você vai lá e clica para o botãozinho vermelho e fica cinza. É isso aí, aproveitem e se inscrevam no canal da Tia Ellen, que a gente bateu 200 mil! Diário da Tia Ellen, que vai estar aqui nessezinho lindo e maravilhoso. Bom, Carol, vamos para o vídeo porque eu estou muito ansiosa para fazer esse slime. Mas a gente vai ter que tentar fazer nesse pote. Será que isso vai dar certo? Então, pera, coloca agora... Coloca o pote debaixo d'água. Tá aqui. O potezinho fica quietinho aí. Ele não fica quietinho. Mas quando a gente jogar água, ele vai ficar porque vai pesar. Não é possível. Tá. Foi. Tá. Pois. Então, aqui tem uma cola. É melhor a gente aproximar essa câmera para vocês verem de pertinho. Ó. Não vai dar certo assim, Carolina? Você misturou muito. Ah, ah. Que hora que vai, ó? Não vai mesmo. Eu duvido. Duvido é o dó. Vai. Vamos aqui agora no meu. Olha, eu tenho outra técnica, gente. Eu vou botar lá no fundo. E eu vou apertar. Ah, ele apertei isso aí do primeiro. Gente, olha. Tem que ser assim, Carol. Tem que ser com a doença dele. Não, tenta agora. Depois, se não der, você fala. Aí eu te dou outra chance. Ó. Tá? Eu quero uma slime bem grande. Olha, gente. A diferença do da Carol. Olha isso. Vai lá embaixo da água. Então vai, Carol. Agora é a sua vez. Ah, gente. Eu tenho que conseguir. Eu não enxergo nada. Ué, Carol. Eu não tô enxergando nada porque não tem nada pra ver. A sua água tá toda nublada. Não, Carol. É debaixo d'água e pissa aí. Ah, ah, ah. Olha, gente. O meu... Vai, Carol. Eu quero ver se tem uma slime daí de dentro. Meu Deus. Eu posso pegar com a mão, não? Ué, você que sabe. E aí? Você tem uma slime? Tenho. Ainda não tem uma slime aí, não? Então deixa eu voltar pra água. Volta, minha filha. Deixa eu tentar a minha agora. E eu vou misturar ela. Olha. Acho que dá pra colocar até um glitterzinho aqui. Olha aqui. A minha slime já está pronta, Carol. Mãe, eu também. Olha aqui. É ou não é uma slime? Pera aí, agora eu só vou mexer, né? Ah, mãe, agora eu também. Então vai. Olha, perfeita. Gente, acho que eu botei muito ativador. Pera aí. A minha procurou com mais ativador. Tem que colocar ela de volta na água? Tem. Olha. Adorei. Deu certo. Carol, deu muito certo. Mãe, a minha deu bem. Ela ficou enorme. Olha. Tá, eu vou mexer porque a consistência dela ainda vai melhorar. A minha não foi? Foi. Não foi, Carol. Conseguimos. Mexe que ela ainda vai melhorar. Olha. Gente. Ah, gente, a minha deu sim. Vai. Vamos tentar fazer outra? Vamos tentar fazer uma amarela agora? Olha, gente. Gente, deu muito certo. Então coloca aqui nos comentários qual slime ficou mais bonita. Minha, ela tem mais. Não estão, não. A minha tá maior. Bonita. Deixa eu ver a consistência da sua. E minha consistência tá melhor. É verdade. A consistência da Carol tá melhor. Sua tá dura, gente. Tá dura. Dura que dói, ó. Tá, por isso que eu quero fazer outra. Porque agora eu já sei. Eu botei muito ativador. Olha. Vamos fazer outra. Vamos trocar essa água aqui e a gente já volta. Bom, gente, já estamos aqui com nova água, novo potinho. E agora nós vamos tentar fazer com a cola colorida. Mãe, o que cor você quer? Ai, eu acho que eu quero amarela. Ah, então vou... Vou te livrar do amarelo, Carol. Ai, graças a Deus. Então coloquei já o meu potinho. Gente, tá muito duro. Ai, meu Deus. Então vamos lá, mãe. Já conseguimos abrir aqui. Vai primeiro. Ai, gente, que medo. Que eu quero ver como você vai fazer. Tem que ir lá embaixo. Olha isso. Hum. A gente tá mostrando de perto. Tá mostrando. Olha, vou fazer uma slime bem grande, hein, Carol. Meu Deus, mãe. Olha. É que eu suspiro. Nossa, deu vontade de comer. Posso jogar o ativador? Deixa eu fazer a minha. Então passa pra Carol. Não vai copiar a minha técnica, hein, Carol. Que lindo debaixo d'água. Gente, dessa vez eu não vou colocar muito ativador porque eu não quero que ela fique muito... Ai, não dá pra ver a quantidade que tá caindo. Ai, meu Deus. Tô chupando todo ativador que eu joguei nela. Meu Deus, entrou água no meu ativador. Deixa eu ver o meu. Vem cá. Carol, tem água, tem cola aí dentro do seu ativador. Já entrou muita água. Olha isso. Será que vai dar certo? Foi. Então agora eu vou mexer. Ai, meu Deus. Uf, dá até medo. Olha isso. Gente, será que vai virar? Não sei. Tá aqui dentro do pó. Ai, eu acho que eu preciso de mais ativador. Meu, nem vai, gente. Acho que foi. Eu acho que agora eu vou tirar ela de dentro do pote. Olha isso. Meu Deus. Ai, eu vou perder a minha slime. Agora a minha. Vem cá. Não posso perder, Carol. Posso a minha, mãe? Eu devia ter tirado ela do pote. Vai. Vem. A minha segunda não deu certo, Carol. Não, Carol. Não perde. E agora? Gente, eu acho que algo deu errado na nossa segunda chance. Olha isso. Por que que na primeira a gente conseguiu e agora não? Não sei. Eu fui tirar ela de dentro da água, do pote. Dentro da água. Eu devia já ter suspendido ela. Sim, eu também. É, ela vinha. Por que que você fez igual? Porque eu não vi o que você fez. É. Aqui, aí ela ficou pequenininha. Não, olha aqui. A minha. Eu acho que ainda tem mais aqui dentro. A minha dissolveu completo. De completo? Você perdeu tudo? Não, mentira. Sim, ó. A Carol perdeu tudo. Ela virou cola. Não, eu ainda tenho aqui. A minha deu, ó. Gente, eu consegui fazer. Olha, é uma bem pequenininha, mas eu acho que deu, ó. Olha, Carol, que bonitinha. Eu consegui a primeira. Ela parece uma bebezinha. Bom, gente, agora nós vamos mostrar de pertinho as três slimes que a gente conseguiu fazer. Vamos tentar fazer clique, Carol? Infelizmente não foram quatro, mãe. Bom, gente, então aqui já estamos com as nossas slimes. Uma minha ficou mais durinha, Carol. Agora essa aqui ficou muito perfeita, ó. Essa ficou igual essa aqui minha. É. Ficou muito boa. Ela só ficou pequena, né? Pela quantidade de cola que eu gastei, gente, e fazer uma slime dessa, ficou uma soma, filhotinha. E eu, gente, que gastei, eu não consegui fazer nenhuma. Vamos mostrar se ela faz clique de pertinho? Posso fazer a minha primeira? Pode. Porque eu vou só uma. Então, ó, silêncio. Para de fazer barulho com a boca. Não tá fazendo barulho. Faz. Tá, agora a minha, gente. Aqui, ó. Nossa. Ah, esse seu clique tá muito bom. E a minha bebê? Vamos mostrar a bebê. A outra não fez, Carol. É, ó. A minha também não faz. Mas, ó, o estourado da minha tá bom, ó. Vem cá, gente. Grava aqui. Ó. E aí, eu senti o estourado que perdeu o meu. Perfeito. Ah, ela é muito pequena. Tá certo, Carol. Porta-retrato do meu olho. Então, gente, foi isso. Coloca aqui nos comentários qual foi as suas slimes favoritas. Então, hashtag Tim Chaele. Hashtag Tim Carol. Porque não custa nada, né, gente? Não custa nada você comentar aí. Hashtag Tim Carol. Por quê? Pra você causar alegria num ser humano. Não, sejam justos e coloquem aí. Hashtag Tim Chaele. Ai. Então, gente, foi esse vídeo. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, tá bom? E também se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E ativar o sininho da notificação pra não perder nenhuma novidade. Então, foi isso. Beijo alegre e divertido para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.